Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne aqui no canal. E agora a gente continua a história. Lembrando a vocês que tá rolando aí sorteio da versão Master Edition de Monster Hunter e também Legend of Zelda Link's Awakening Switch. Pra concorrer só conferir o primeiro link na descrição. Dito isso então, vamos lá galera. O líder de equipe que tá falando aqui, Você nunca para de me impressionar, conseguiu proteger Celiana e todos que estavam na base. Não tenho palavras pra agradecer a você e a Quinta, por tudo que fizeram. Sabemos onde o Velcana está, ele tem um ninho bem dentro da fronteira. Acabei de publicar uma missão para nossos melhores caçadores, incluindo você obviamente. Prepare-se bem e tome cuidado, o mais importante é voltar a salvo pra casa. Se não voltar, é bem capaz que eu enlouqueça. Aceite. Acerte nascida do gelo. E eu já publiquei ela no canal também, mostrando aí pra vocês. Quem não viu, vai no vídeo também lá das builds de Insect Glaive. E é isso, vamos só comer aqui e vamos pra luta. Vamos ver se a gente consegue... Se tivesse uma esperteza felina aqui seria ótimo, né? Tem, mas é muito difícil dela ativar. A chance de ativação tá abaixo. O montador felino, como é que tá? É, seu jeito é eu pegar... O prato do chefe. Bora! Bom, cara da verdade, hein? Vou chutar aqui e ela tá lá pro... Aonde, hein? Deve estar no acampamento... 12, será? Vou tentar no acampamento 12 pra ver. Foi a última vez que rolou. Briga com a Velcana, né? Ó, vamos sair aqui. Eu já preciso usar o mais rápido possível. Aliás, eu acho que eu esqueci. Bebida quente, vamos pegar aqui. Tá cheio. Esqueci bebida quente. O que que eu deixo no lugar? Esse é trovão. Cadê a bebida quente? Pronto. Vou dar esse manto aqui também. Temporal. Bora, bora pra luta. Preciso tomar bebida quente, urgente. Antes que comece a sugar aqui, ó. Ixi, só tenho duas. Espero que seja o suficiente. O bicho tá pra cá mesmo. Será que ela se esconde? Ah, cara. Olha que lugar lindo. Eu vendo isso aqui no trailer. É um novo caminho aberto. Expandiram o mapa mais uma vez, ó. Que doido. Será que tem mais um acampamento aqui? Que lugar lindo, hein? Caraca, espetacular. Espero que seja o cemitério do Velcana. Tá aqui. Essa é a cena do trailer, né? Que ele desperta bravão. E aí? Eita. Eita. a hora da verdade agora eu tenho que Vou usar um manto aqui Vou aproveitar para bater na cara dela monta, monta, monta monta, monta, monta montou Vou derrubar ela Fica atento agora para não cair Não vou subestimar ela da última vez Seguindo de fora Beleza Beleza Bate 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 Glade É top demais para enfrentar ela Sempre esqueça onde está esse amarelo Esse buff é amarelo Estou na perna de trás? Não lembro Peguei Agora Estou batendo Ela está com o corpo amarelo Ela está com o corpo amarelo Olha Vamos mandar nosso Kinsett Para ficar jogando fumacinha nela Explode, explode, explode Se deixar ela formar Se deixar ela formar esse negócio demais Ela vai me complicar Eu acho Ai Nossa Me enferrei Ferrou Manto 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 Acabou Acabou Calma Calma Vamos pegar os buffs Peguei Correu? Então Onde ela foi? Ela está relativamente perto da parede Tem que esperar ela cansar um pouco Tem que esperar ela cansar um pouco Deve Pô Fica Falta Seja Pai Pai Partida Pai Dr. 1 Etc Cac caiu? que delícia, cara bate, bate, bate bastante opa muito cuidado aqui agora caiu, mano o peixe funcionou nela tá brava monta, 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 monta não deu monta, monta, monta montou boa atento bora, 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 bora derruba ae, garoto vamos lá, que inseto me ajuda aqui joga a fumacinha bora explodir hum tá tirando mais dano do que o normal, hein nossa nossa tem sorte tem sorte tá bom os buffs ela mudou de cor troca troca virar e aí e aí ah e aí Nossa senhora, velho. Preciso voltar. Minha estamina. Preciso voltar, na verdade, minha fiação. Joguei um lampeixe para ganhar um tempinho. Vem cá, fugiu de novo. Cai, cai, cai. Troca. Troca, 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 troca. Mil vezes troca. Vai voar, né? Ele tá zoado. Isso é bom. Mas, ainda assim, tira dano. Hum, fez sorte, viu? O que você sai daqui? 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 Monto, monto, monto. Monta, monta, monta. Montou. Tô tentando montar todos os cursos. Tô perto dele. Ficou bravo. Modo rage. Vou jogar um. Tentar dar uma acalmada nele. Tentar dar uma acalmada nele com o lampeixo. Pega. Aí, esse buff maldito. Monta, monta, monta. Ae, garoto. Lotinho. Acalmada, monta. Coloco isso. Tem! 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 Episódio. Tem! Explode! Explode! Fete perto! Fete perto! Nossa senhora! Morre mais não, bicho! Correu! Correu! Ficou, ficou louco! Monta! Monta! Mortei! Segura! Derruba, 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 derruba! Morre! Vá! Vá! Não vejo isto para as rodadas. O que você está acostumado com a sua vida? Não vejo isto para o coreano! A Gültar! Você está indo. Melhor não voar de 상oas com o emprego. Os Hult 하는 mundo que nós estávamos usando de guarda. A Saúde pode acabar com o controlador. Consegui Acho que eu poderia ter usado essa estratégia de lutar um pouco mais em cima das costas dele Mas é aquela coisa, né? Primeira vez que a gente enfrenta de verdade A gente vai entendendo o monstro ainda, né? Ah, garoto Tenso, 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 tenso É, meu cano concluído E agora a história deve se desenrolar de uma forma bem diferente, imagina, né? Tem mais alguma coisa aqui? Tinha umas coisas Muito bem, você se superou Como você fez isso? Formado por magma rapidamente resfriado Um com esses fragmentos é capaz de controlar o frio E aí quando eles se desgastam e caem, são substituídos por outros Oh, cara, que legal Interessante Nossa Você deve estar ansiosa É a sensação que havia algo mais que ele queria que eu soubesse Ele vai te contar Certo Contarei a ele tudo Por tudo que você fez por mim, muito obrigado Então, o que quero dizer é Saudações Saudações Oh, o cara que aparece no jogo passado No jogo passado, não No jogo dado As coisas parecem ter se acalmado por aqui Parece que sim Por favor, esclareçam tudo que perdi E assim, os Legiana voltaram à rotina normal E conseguimos evitar um desastre completo Ah, belíssimo trabalho Entretanto Tenho notícias preocupantes para vocês Oh, louco Parece Dragon Ball, né? Tem nenhum momento de paz direito e já tem outro inimigo Descobrimos falhas geológicas anormais por toda parte aqui Um monte delas Isso indica atividade sísmica frequente por toda a área Atividade sísmica? Certo Porém Ainda não descobrimos como isso está relacionado com o Velcana E também não sabemos o que produz aquelas músicas Espere um pouco Parece que tudo está interligado O comportamento das Legiana e o Velcana rejuvenescido Apenas produtos desse fenômeno Se não pudermos um fim nisso, as irregularidades no ecossistema continuarão Ok, então O que é a causa? Dragão Eterno Antigo O que está acontecendo? Cuidado O que está acontecendo? Cuidado O que está acontecendo? Cuidado Que diabos é aquilo? O que diabos é aquilo? Obrigado.